Menina linda Nosso namoro não podemos esquecer Nosso namoro não podemos esquecer Este seu cabelo loiro Me deixou apaixonado Nas ondas de seu cabelo Vejo um brilho encantado Menina linda Oh meu bem querer Menina linda Oh meu bem querer Nosso namoro não podemos esquecer Nosso namoro não podemos esquecer Seu sorriso é um encanto Confesso estou gamado Faço o tempo que passar Contigo estarei casado Menina linda Menina linda Oh meu bem querer Menina linda Oh meu bem querer Nosso namoro não podemos esquecer Nosso namoro não podemos esquecer Nosso namoro não podemos esquecer Nosso namoro não podemos esquecer